E Brasília recebeu hoje a judoca piauiense Sara Menezes, que conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Londres. A atleta entrou para a história do esporte como a primeira mulher brasileira a conquistar o ouro na modalidade em Olimpíadas. Sara foi recebida pelo ministro do esporte, Aldo Rebelo. A atleta de 22 anos recebe o Bolsa Atleta desde 2006, quando entrou para a categoria nacional. E para quem está pensando nos próximos Jogos Olímpicos, tem novidade. O Ministério do Esporte vai anunciar na semana que vem o Plano Medalha, que vai apoiar os atletas brasileiros que vão participar das Olimpíadas de 2016. Sara vai conduzir o fogo simbólico da pátria aqui no desfile do 7 de setembro em Brasília.